Enquanto vários setores da economia de Itajaí estão parados, como lojas e algumas indústrias também, o setor de portuário e a área da pesca, que é a segunda maior economia da cidade, que também já foi a capital nacional da pesca, Itajaí, né? Pelo que se observa, a área de pesca continua a todo vapor. É, a cada hora observa-se barcos de pesca saindo direção à barra, depois indo para o mar para trazer os pescados para a indústria pesqueira aqui de Itajaí e também para ser comercializado no pôr ali no mercado de peixe. Então o setor da pesca, pelo que observa, está tranquilo. E cada vez mais atuante na economia local. Continuando a cobertura do coronavírus aqui em Itajaí. A alerta é essa, não saia de casa! A alerta é essa, não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa.